É criança correndo, barulho, gente conversando, celular tocando, roupa indecente, fofoca, inveja. Uma coisa você vai ter que concordar comigo, se todo crente bebesse em casa a quantidade de água que ele bebe na igreja, ninguém teria problema de rins. O que a gente realmente precisa entender é que o culto é feito pra Deus, não é pro homem. Hoje em dia, pastores, pregadores, grupos de louvor passam a semana inteira se esforçando ao máximo pra fazer músicas que agradem o homem, pra fazer pregações que agradem o homem. Os pregadores pensam, não, eu não posso falar sobre fornicação porque é um tema delicado, porque hoje nós sabemos que os jovens estão tendo um namoro totalmente pervertido e fora dos padrões de Deus. Não, eu não posso falar sobre adultério porque o irmãozinho está adulterando com a outra irmã e se eu falar vai acabar criando uma situação difícil e eles podem até sair da igreja. Não, eu não posso falar sobre reverência na casa de Deus porque os filhos do diácono são as crianças que mais fazem bagunça dentro da igreja. Gente, isso é muito triste. O adultério está dentro da igreja. A fornicação está dentro da igreja. A indecência está dentro da igreja. Tem pessoas que não se situam que estão na casa de Deus, acham que é um clube porque entram lá de qualquer jeito, ficam falando alto, ficam no celular. O que está acontecendo? Será que é esse o povo que aguarda ansiosamente a volta de Cristo? Povo que diz que ama Cristo de todo o coração, que é o maior amor de sua vida, mas não passa nem 10 minutos com Ele. Povo que diz que o Evangelho precisa ser pregado nos países orientais, mas nem os seus próprios amigos de trabalho e faculdade sabem que Ele é cristão. Povo que diz que daria vida por Jesus, mas não dá nem 10% do dízimo. Gente que diz que sofreria todo e qualquer tipo de provação por amor a Cristo, mas não aguenta ficar 5 minutos de joelhos. Tem crente dizendo que ama Cristo, mas se o culto termina 11h30 e já são 11h35, ele já começa a se coçar no banco, já fica todo incomodado. Tem crente que diz que não vai pra igreja porque tá chovendo. Tem gente que deixa de ir pra igreja porque o irmão não cumprimentou, porque aquele lá não me abraçou, porque aquele lá não me convidou pra almoçar junto. Gente, são tudo desculpas. Quem é cristão de verdade vai até a cruz por Cristo? Quem realmente ama Jesus, independente se a igreja tá cheia, se a igreja tá vazia, se a igreja tem bancos estofados ou se tem que sentar no chão, ele vai continuar ali porque ele ama aquele que um dia morreu na cruz pra o salvar. Tem muito cristão dando desculpa esfarrapada pra Deus, como se ele acreditasse nas nossas mentiras e não conhecesse a intenção do coração. Cristão de verdade, se ele tá em cima, se ele tá embaixo, se ele venceu, se ele perdeu, se ele tá bem, se ele tá mal, ele adora. Porque cristão de verdade tem plena consciência de que o nosso lar não é aqui. O que nós temos que entender é que o inimigo, ele está empenhado em fazer o possível e o impossível pra tirar toda e qualquer pessoa de dentro da presença de Deus. Porque ele sabe que um cristão de joelhos coloca um exército do diabo no chão. Tudo é pra Deus. O culto é pra Deus. O louvor é pra Deus. A nossa ida na igreja não é pra receber. Não é pra sentar no banco e pensar, ah, o que a igreja vai me oferecer hoje. Não! Você tá ali porque você é um adorador, você é um servo. Tem muito crente querendo ser servido, sendo que nem Cristo veio pra essa terra pra ser servido. Mas ele serviu e deu a sua vida em resgate por muitos. Deus está chamando uma geração de cristãos que realmente coloquem no coração esse senso de urgência de que a gente precisa mudar. O número de cristãos cresce assustadoramente cada dia a mais. E parece que quanto mais cresce, mais nós nos acomodamos. Mais nós tratamos as coisas com descuido. Nós precisamos entender que igreja não é um clube. A gente não pode ir com qualquer roupa, falar qualquer coisa, se comportar de qualquer maneira e fazer as coisas de qualquer jeito pra agradar o homem, pra fazer legal, pra fazer divertido, pra poder compartilhar no Facebook. Não! O real motivo de tudo que nós fazemos dentro e fora da igreja é adorar a Deus. Tenha cuidado quando for ao templo. Pense bem antes de falar. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. O Senhor Deus está em seu santo templo. Diante de Deus, fique em silêncio toda a terra. A presença de Deus é sempre santa e tremenda. Tanto na época de Moisés, quanto nos dias de hoje, Deus continua sendo Deus. Nós devemos o adorar e respeitar pelo que Ele é, pelo que Ele foi, pelo que Ele há de ser. Porque Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, o Deus Eterno, o Príncipe da Paz. O nosso Salvador, o nosso Senhor. É a Ele que nós devemos a nossa vida. Porque nós estávamos desgarrados, como ovelhas perdidas. E Ele veio, morreu para nos salvar, nos dar esperança e a sua presença se faz constante em nossa vida. Vamos valorizar essa bênção para nós.